Fala tropa, Madureira Vlogs, começando mais um vídeo Se não é inscrito no canal, já considera se inscrever para acompanhar toda a saga que a gente está fazendo aqui no carro Todos os projetos Seguinte, hoje vou comentar com vocês quanto foi gasto no total aqui desse carro Separando por itens da parte elétrica, grátis frontal, para-choque traseiro Enfim, tudo certinho para vocês, para vocês saberem qual foi o custo para deixar o carro nesse modelo Lembrando que o projeto não está finalizado, ainda faltam algumas coisas Que tipo de coisa, Madureira? Pô, uma coisa principal que eu acho muito bonito, por exemplo, é a diamantação das rodas É uma coisa que eu ainda não fiz Saí na faixa de uns R$650, R$600 a diamantação nas rodas E dá uma bela diferença Por que você não fez? Porque eu estou estudando ainda se eu vou ou diamantar as rodas ou se eu vou trocar as rodas Essa daqui acho que é a 15, eu queria pegar uma ou 16 ou 17 Igualzinha do modelo original mesmo Não quero outra roda Mas eu só queria ela um pouquinho maior Mas estou estudando ainda, estou pensando Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que está o carro Para vocês lembrarem todas as modificações que a gente já fez nele E vou comentar o preço com vocês E vamos começar lá de fora Então, vamos embora Então, pessoal Vou começar pegando ele de fora para vocês Esse é o visual da caranga de fora Está muito, muito linda Muito linda mesmo Olha aí Meu, ficou muito, muito bonita Mudou demais Isso que a gente, como eu já falei Não fizemos a diamantação das rodas Ou trocamos ela, enfim Começando pela grade Agora a gente tem esses adesivos cromados Custou R$40 E temos esse adesivo R-Line Que custou mais R$40 Somando o frete, deu R$100 Instalação não teve custo Muito fácil de instalar Beleza? Fácil, fácil E aí a gente vai para o teto Que foi uma das coisas que também mudou demais Teto Valorou de R$150 Lembrando vocês que eu fiz com aquele adesivo importado Tá? Não foi com o nacional Ficou excelente o teto Vamos dar aí um giro Lateral Temos a tag do T-Cross R$90 Original, tá pessoal? Não é o paralelo essa tag Traseira Lembrando que no adesivo do teto A gente fez os 90 graus A partir da borracha aqui Tá? Tem gente que faz na diagonal O que mais tem no para-choque traseiro madureira? Tem o letreiro do T-Cross O letreiro do T-Cross Vem só com a escrita do T-Cross E o 200 TSI ali na lateral Embaixo do T-Cross Pode ver que a gente colocou O Turbo Que é o mesmo da Porsche E do Fusca Todas essas peças Foram pintadas em Preto Brilhante Tá pessoal? E foram pintadas Não foram envelopadas Lembrando vocês Que tudo que está sendo falado aqui Já está postado no canal Vocês podem acompanhar aí Serviço por serviço Madureira Qual o custo Que saiu Do adesivo Turbo E mais a pintura? O adesivo Turbo Saiu O adesivo não, né? O letreiro Turbo Saiu por R$40, tá pessoal? E a pintura Saiu por R$80 Totalizando aí R$120 Na parte De trás do carro Então ó Ficou Meu Aí vai de gosto, né? Tem gente que gosta Tem gente que não gosta do preto Pra mim ficou animal Deu uma mudança no carro Incrível Pegar ali de frente Pra vocês de novo Sem placa ainda O bicho Já faz um mês Que eu estou com ele O Detran está enrolado Vou fazer um vídeo depois Comentando isso com vocês É isso aí Chaveirinho Você pode comprar aí Na própria Volkswagen Da sua cidade Ou no Mercado Livre Ver o que você acha Que compensa mais Mas esse chaveirinho aqui Você vai pagar na faixa Entre R$40 E R$50 Esse aqui custou R$50 Já falando com o frete Tá galera? Parte interna Madureira O que você mudou tanto Aqui na parte interna? Seguinte Mudei a moldura Do volante aqui Pessoal Tá? Tá em preto brilhante Aqui O aro tá em cromado Você tem a antiga aí Madureira? Eu até tenho A antiga Mas eu só não vou pegar Ela é dessa cor aqui Então ela fica Fica um volante bem básico Não vou fazer comparativo Com outros carros Mas resumidamente Fica um volante bem básico Dá uma cara bem mais sofisticada Essa moldura Quanto você pagou Madureira? Essa moldura Eu recebo muito Muito comentário De gente perguntando Pra mim dela É o seguinte pessoal Eu na época que eu comprei Paguei R$150 Um mês antes de eu comprar Essa moldura custava R$100 Ela já estava começando a subir Por que ela estava começando a subir? Vendedores perceberam Que a demanda do T-Cross PCD começou a aumentar E a demanda Por essa moldura Começou a aumentar E ninguém Tem estoque Dessa moldura pra vender Vai entender Não tem ninguém Tanto que se você Tentar procurar Hoje Né Eu estou gravando aqui Dia 17 de agosto Um dia antes do meu aniversário Parabéns Madureira Tentar procurar hoje Você não acha Você não consegue achar Quando aparece no Mercado Livre Hoje Cara eu já vi por R$550 Essa moldura aqui Então os caras Estão com pouco estoque Então quem tem Vende pelo preço que quer Porque não tem ninguém No mercado que tem Essa moldura aqui Eu já vi inclusive Gente que comprou Na mesma fase Que eu comprei O cara desistiu do carro E quando foi vender A moldura Vendeu por R$400 R$500 A moldura que ele pagou Justamente porque Não tem preço Como ninguém tem No mercado Não tem preço Então pessoal Eu não tenho O link de compra Dessa moldura Aonde que eu encontrei Eu encontrei No Mercado Livre Tá Mas eu não tenho Mais esse link Porque já expirou O vendedor Acabou o estoque Enfim Tanto que o meu Foi o último modelo Do vendedor Beleza Madureira Então a moldura Foi R$150 Foi R$150 Na época que eu comprei O que mais você instalou Aí Madureira Seguinte cara Instalei os LEDs Aqui internos Que eu vou deixar Para mostrar no final Porque dá uma Chocada na câmera Instalei essa fita De LED interna Tá Cara Ficou Muito Muito bom Madureira Você não passou O preço de instalação Do volante Vou passar tudo junto De toda a parte interna Aqui tá pessoal Porque foi feito Um pacotão lá Então Foi colocado Esse LED aqui Certo Que Eu curti Também é uma coisa Que vai bastante De gosto Tá Eu gostei Lembrando ele não muda De cor Acho que se vocês Conversarem aí Com quem faz parte elétrica Pode ter que tenha Um LED que muda de cor Mas eu já preferi Pegar o branco Tem gente que coloca No vermelho também Fica legal também Então é da hora sim Se você colocar Com mudança de cor Que você vai variando Não enjoa Fiz um envelopamento Aqui tá pessoal Isso aqui É envelopamento Pô Madureira Ficava mais da hora Se você fizesse O envelopamento Aqui da borda também Ficaria mais completão Ficava mesmo Mas é o seguinte Para fazer a borda É só pintando E Madureira Como é que fez O envelopamento aqui Lixa Envelopa Tá E se eu quiser Pintar o painel Bom Se você quiser Pintar o painel O dia que você for Fazer as instalações Da parte elétrica Do seu carro Enfim Ou não Você leva lá E pede para o cara Tirar o painel Não tem outro jeito Aí você leva Para alguém pintar Caso o cara mesmo Lá não pinte E aqui Madureira Envelopamento também Imitação de aço escovado Tá Só aqui Que se eu não me engano Não vai preciso lixar Só fazer o envelope Beleza Outra coisa Coloquei a câmera maçoneta Câmera maçoneta É aquela padrão Original do carro Que a gente Já está acostumado Vou ligar ele aqui Vou dar uma resenha Para vocês verem Quem está assistindo A Saraga aí Já sabe como é Que é Imagem excelente Tem muito vídeo Aqui pessoal Então se você tem Curiosidade de ver Basta Dar uma entrada Aí no canal E pesquisar Que com certeza Você vai Achar o vídeo De eu mostrando Todas essas instalações Aí Que mais Madureira É o seguinte Se eu aperto A luz aqui Do lado esquerdo Que é do lado motorista Só acendo Esse LED Então eu coloquei LED aqui interno Certo Se eu aperto Do lado esquerdo Ele acende O LED esquerdo Mas ele acende Também os LEDs Aqui do assoalho Que é o LED do pé Vou apagar Para vocês verem Está de dia Olha a diferença Que dá de dia Certo Tem também Aqui atrás Beleza Nos dois pés Então coloquei Os LEDs internos E na frente Coloquei O super branco Na lanterna Coloquei No farol Coloquei No milha Só não coloquei No farol alto Coloquei a super branca Madureira Por que a super branca Por que você não colocou O LED lá Seguinte Coloquei a super branca Porque a super branca Ela é permitida Por lei O LED não Não que eu ache Que alguém ia me parar Ou que alguém ia mandar Eu tirar o LED Eu acho isso Muito difícil De acontecer Aqui em São Paulo Eu mesmo Conheço Quase todos Os meus amigos Colegas Tem LED No carro Mas eu não conheço Ninguém Que alguém Parou Abordou E mandou Tirar o LED Isso aí É muito raro De acontecer Mas eu coloquei a super branca Porque eu já coloco Em todos os meus carros Já estou acostumado Com o efeito Mas lembrando vocês A super branca Não é mais forte Que o LED Não é Não adianta falar Que é a mesma coisa Então é simplesmente Estética Quem quer ficar Com a luz branquinha Ali fora Coloca Quem não quer Mantenha a loja Quem quer uma luz Mais forte Madureira E se eu quiser Colocar o LED O que eu tenho que fazer Cara Se você for fazer Na loja Que eu recomendei Nos outros vídeos Dá uma acessada Lá se você quiser ver Tá Que está lá O telefone do cara E tudo Lá eles fazem Um desbloqueio Que chama Desbloqueio VCDS O T-Cross é o seguinte Se você chegar E tentar colocar A LED direto Lá no farol Vai acusar Um erro Aqui no painel E é isso Que o pessoal Não curte Entendeu Porque Pô Vai ficar zoado Então o que Que esse cara faz Ele faz o desbloqueio Tá Ele conecta Um notebook Ali no sistema Do carro E efetua o desbloqueio Daí você pode colocar Qualquer LED Que você quiser Que não vai acusar Esse é o segredo E se eu não quiser fazer assim Madureira Aí tem que ter um negocinho Que eu acho Se eu não me engano Chama Canseller Eu não sei nem se é assim Que pronuncia Tá Tem que ser a LED Com esse canceler Aí não vai acusar O que que sai mais barato Madureira Pô Esse desbloqueio Que o pessoal faz Do LED Já inclui normalmente Um pacote Que são 10 itens De desbloqueio Que são itens Muito interessantes Pra mim Compensa o desbloqueio Se você tiver a chance De fazer o desbloqueio Aí na sua cidade Ele é muito barato Tá Às vezes parece Que a gente tá falando De um desbloqueio De sistema Parece que é Uma coisa Muito acima Do padrão Do preço Mas não pessoal É realmente Uma coisa muito em conta Então provavelmente Se na sua cidade Tiver alguém que faça Vale dar uma contatada Já fica desbloqueado Você coloca a LED Que você quiser Não vai acusar nada E é isso aí Tá Madureira Então vamos recapitular Tudo que você fez Aqui da parte interna Ó Eu coloquei Os LEDs aqui no painel A fita em LED né Os LEDs internos Adicionei os LEDs Do assoalho Que o carro não vem Com LEDs no assoalho Fiz o desbloqueio Da central multimídia Porque a central multimídia Vem bloqueada Então pra colocar A câmera de retém Que desbloquear Instalei a câmera de ré Fiz a troca Das lâmpadas Super brancas Ali do farol Do DRL Enfim Fiz a troca Da moldura do volante E se eu não me engano É isso tá pessoal Se não me falhou Nada na memória Que foi bastante coisa Que foi feito Na parte interna aqui Mas se eu não me engano Foi isso Foram gastos O total de Mil e duzentos reais Então ó Vamos recapitular Tudo que já foi gasto No projeto Até agora Tá Então ó Eu tô olhando aqui Porque tive que marcar Aqui senão não tem como Lembrar tudo de cabeça Então no teto Foram gastos Oitocentos e cinquenta reais Na grade Foi gasto total De cem reais Que inclui O adesivo cromado E o adesivo do R-Line Na parte de trás Do carro Foi comprado O letreiro do T-Cross E feito a pintura De todas as letras Foi um total Foi um total de Cento e vinte reais Sendo que foi Quarenta reais Do letreiro turbo E oitenta reais Da mão de obra Pra pintura Lembrando Não é envelopamento Pintura Foi gasto na parte elétrica Que eu mostrei pra vocês Aqui Todo esse bate-papo Mil e duzentos reais Foi gasto Nas soleiras laterais Aqui Noventa reais Esses noventa reais Já tô incluindo com frete Foi uma promoção Que eu peguei Normalmente se for tentar Comprar agora Você vai gastar Mais ou menos Uns cento e vinte reais Naquele embleminha Do T-Cross Da lateral das portas Total gasto Até agora Nesse projeto Dois mil Trezentos E sessenta reais Tá Eu fiz de cabeça Essa conta aqui Porque eu esqueci De colocar o total Mas Se eu não me engano Se eu estiver errado Editor Pode me corrigir aí Dois mil Trezentos e sessenta reais Foi o que Foram gastos No projeto Até agora Esse projeto Que eu fiz Pessoal É o que a galera Tá acostumando Fazer como básico Tá Claro Tem muita gente Que não pinta A parte de trás De preto Que não adiciona O turbo Tem gente Que não coloca A fita de LED Aqui Tá Então esses foram Um a mais Mas no geral O que a galera faz Faz o desbloqueio Da câmera Bastante gente Tá fazendo O adesivo cromado Ali na grade Tem muita gente Também que não coloca O R-line Tá Então também Não entraria Nesse orçamento Básico Que todo mundo faz Mas os LEDs Aqui O pessoal coloca A super branca Minha Era mais barata Que o LED A maioria das pessoas Coloca a LED Não coloca a super branca Enfim Mas foi isso Que eu já gastei Nesse projeto O que falta ainda Pra deixar o carro Bem próximo Da versão topo De linha Assim Até em questão De beleza Seria de amantar As rodas Porque eu não fiz ainda Porque é uma questão Muito estética E eu ainda Digamos assim Eu me sinto bem Com as rodas Que estão nesse carro Não é uma coisa Que me incomoda Então é uma hora Que eu der uma enjoada Ou que eu falo assim Pô, eu tô afim De trocar Dar uma mudada Vou lá em diamanto Ou vejo um projeto De umas rodas Mas isso aí Eu vou pensar Vai sair esse ano Ainda Já já Aparece aí no canal Mas vai dar Uma esperadinha ainda Se eu fizesse A diamantação Dessas rodas 2360 Com 600 Daria uns 2950 reais Tá Então eu tô mostrando Aqui pra vocês Que com um pouquinho Menos de 3 mil reais É possível Você deixar o T-Cross Muito mais equipado Tá Com um pouco Mais de 3 mil reais Antes que me perguntem O carro tá com Encosto de braço Fixo aqui Tá Original da concessionária Eu não incluí no orçamento Pessoal Porque isso foi um brinde Tá Eu fiz uma negociação Lá e eu consegui Isso como brinde Igual os tapetes Também Que eu também não incluí Falando nesse tampão Do porta-malas Que eu não tinha incluído Já vamos arredondar Para os 3 mil reais Tá Com o tampão lá atrás Então 3 mil reais Deixamos o carro Completinho Tá Completinho As rodas é uma coisa estética Então Acho que vai de gosto Com 3 mil reais Lembrando que Muitas coisas que foram feitas aqui São do meu gosto Tá Então Muita gente não faria Então é possível Até que um pouquinho menos Ter conseguido fechar Esse mesmo projeto Se você quer saber Os locais Que eu fiz as instalações Envolupamento do teto Pessoal Acessa o canal Tá tudo gravado ali Entra aí Madureira Vlogs Reveu os vídeos Tá tudo bem organizadinho Tá Os vídeos são bem legais Vale a pena dar aquela conferida Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Sugestões Pode deixar Que eu tô sempre lendo Eu tô lendo aí O pessoal que tá falando Da sugestão do painel Do Highline Né Pra deixar ele digitalzão Da sugestão do painel É Essa parte aqui Do Highline também Tô lendo tudo Tá Não penso que tá passando Despercebido Tá anotado Sim São vontades Mas a gente vai fazendo Aos poucos Tá Até finalizar esse projeto Aqui E deixar ele bem legal Então é isso aí Tamo junto Não esquece de se inscrever No canal Deixar aquele like E até amanhã pessoal